Semana passada eu tava conversando com um amigo meu e falando de uma experiência que eu tive trabalhando em um aplicativo de vídeo aqui na China muito popular, não, não é o TikTok, é um outro aplicativo, e eu tava falando pra ele o quanto esse aplicativo tinha coisas ruins, principalmente esse contato de menores de idade de crianças, 5, 6, 10 anos, com homens adultos que pediam fotos e vídeos íntimos dela, e elas faziam porque os pais não tem controle daquilo que os filhos tem acesso, isso é uma coisa muito grave. E não tardou muito, pra alguns dias depois ele me mandar uma mensagem pra mim, preocupado, querendo saber como é que ele fazia pra entrar em contato com esse aplicativo que eu trabalhava, porque a sobrinha dele tava mantendo contato com um homem mais velho, e mandando fotos, ele pedia, e ela fazia, ela mandava pra ele, isso é uma coisa muito séria. E como eu trabalhei nesse aplicativo, eu já trabalhei lá e fui demitido de lá, tive vários problemas com esse aplicativo, eu resolvi fazer um vídeo pra alertar e pra explicar o porquê que esse aplicativo que eu já trabalhei faz isso. Então como eu passei quase 2 anos, 1 ano e 6, 7 meses trabalhando nesse aplicativo, eu pude aprender muitas coisas, ver muitas coisas que eu não gostaria de ter visto, foi uma experiência bem traumática trabalhando lá, foi bom porque me deu uma bagagem que em outro aplicativo talvez eu não tivesse, porém eu paguei um preço muito alto trabalhando lá. Me arrependo? Com certeza não me arrependo porque hoje eu posso estar fazendo vídeo, monetizando sobre esse assunto e alertando as pessoas. Nesses 9 anos que eu moro aqui na China, nem um ano eu posso dizer que foi fácil, mas eu lembro que em meados de 2017, eu vinha de um contrato meio conturbado, aqui a gente trabalha por contrato, então o seu visto não pertence a você, mas pertence à empresa na qual você trabalha, e durante esse último contrato que eu tava cumprindo até 2017, era um contrato de 2 anos, e eu tinha já alguns problemas, porque foram problemas internos que eu tive com a empresa, com algumas coisas que eu posso contar, vir contar no futuro, mas enfim, é sempre uma experiência. E faltando uns 4 meses, 4 ou 5 meses pra terminar o contrato, a empresa pra qual a minha empresa prestava serviço, decidiu acabar a parceria, decidiu acabar o convênio que eles tinham, e eu fiquei sem trabalho porque eu trabalhava exclusivamente pra essa outra empresa. E como o meu contrato me fazia ir trabalhar todos os dias, eu não poderia ser demitido também, eu fui obrigado a ficar durante todos esses 5 meses, 5, 6 meses, em que eu não tive trabalho nenhum, indo pra empresa. Tinha um sistema de geladeira que a gente chama, que é de bench, em que você pode ficar em casa, caso você não tenha trabalho, mas a empresa precisa de você, então você fica ali na geladeira, e quando a empresa precisa de você, como você é um profissional em que eles precisam te chamar a qualquer momento, isso acontece muito com quem é ator, né? Eles vão lá e te chamam e te convocam, mas você não pode trabalhar pra nenhum outro lugar, você fica exclusivo ali pra eles, você tem que parar tudo que você estiver fazendo, se você estiver viajando, você para tudo, volta no horário que eles querem que você faça. E eu tentei pedir isso, porque eu queria, como eu sabia que meu contrato ia terminar, eu queria buscar outras oportunidades, trabalhar em outras empresas, já estava na hora, né? Eu sabia que eles não iam renovar e eu também nem queria ficar lá. E foi quando surgiu essa oportunidade de trabalhar nesse aplicativo de vídeo, que se chamava Quai Show, e no Brasil você se conhece como Quai. Esse aplicativo é o maior aplicativo de vídeo da China, de vídeo curtos da China, e ele é o principal concorrente do Douyin, que é como a gente chama o TikTok aqui. Quando eu pedi da minha gente, aqui eu tenho uma headhunter, né? Que é pessoas que vão atrás de trabalho pra você. Eu pedi da minha gente, gente, eu falei pra ela que eu queria trabalhar em uma empresa grande, que eu já fazia vídeo aqui no YouTube, não nesse canal, mas no outro canal, que foi destruído pelo próprio YouTube, infelizmente. E eu falei pra ela que eu queria trabalhar em uma empresa grande, fazendo vídeo, porque eu já fazia isso, e ela me viu com essa proposta de trabalhar lá no Quai Show. O salário era bastante interessante, e a descrição das coisas que eu ia fazer, eu ia trabalhar com o desenvolvimento do aplicativo pro mercado brasileiro. Na época, o Quai Show tava engatinhando, começando a ir pro Brasil, né? Porque era tudo mato, não tinha nada pro Brasil, eles queriam ir. E o primeiro passo era fazer o time, montar o time do Brasil. Fui selecionado pelo esse processo que eles fizeram, a gente teve várias conversas, e chegando na entrevista, eu achei um pouco estranho, porque o meu chefe, as pessoas que seriam o meu chefe, no caso, eles não entendiam muita coisa de vídeo, de rede social, que é o que você espera de uma pessoa que tá ali gerenciando uma rede social, que, no caso, esse aplicativo de vídeo curtos, é uma rede social, como se fosse um Instagram, um TikTok da vida, um Snapchat, como vocês conhecem, né? Vocês usam. Quem usa, no caso. Então, é esperado que uma pessoa que tá ali, na frente desse aplicativo, conheça um pouco de redes sociais, use YouTube, use Facebook, saiba como é a realidade de quem cria conteúdo, das pessoas que usam, tipo, de aplicativo no exterior, e, fundamentalmente, a pessoa precisa falar um idioma, um idioma do estrangeiro, o inglês, se for possível, né? No mínimo, né? Porque aí você consegue se comunicar com os outros mercados, fazer reuniões e tal, e nessa reunião, numa dessas entrevistas que eu tive, eu tive, tipo, duas ou três entrevistas, os meus chefes não falavam inglês. Então, eu fiquei perguntando, nossa, como é que eles vão conseguir administrar um aplicativo, mandar, desenvolver um aplicativo, em que eles não falam um outro idioma, eles nunca nem saíram da China, e eles não têm conhecimento de redes sociais. Eles tinham ali as redes sociais chinesas deles, mas eles precisariam ter redes sociais estrangeiras. Um Facebook, um Instagram da vida, um Twitter, enfim, alguma coisa eles precisariam ter, né? E eles acabavam tendo, mas eles abriram ali só pra ver como é que funcionava e nunca mais usavam. Tanto que a foto deles, no perfil do Facebook, pelo menos, era uma foto ali qualquer, e não tinha nenhuma informação, eles nem interagiam, nem usavam, nem nada. E eu achei isso muito estranho, voltei pra casa, pensei na proposta, numa dessas reuniões que eu tive, e acabei recusando. Falei, ah, eu não quero não fazer, porque eu acho que vou ter problemas. Já tava saindo de uma empresa em que eu tinha alguns problemas pessoais, com o meu trabalho que eu fazia. Falei, ah, eu não quero mais dor de cabeça pra mim, não. Acho que eu vou tentar voltar pro meu ramo de tradução, porque eu trabalhei durante muitos anos. Até hoje trabalho com tradução, né? Do inglês pro português. E aí eu falei pra minha gente que eu não queria esse trabalho. E ela insistiu, ela veio com uma contraproposta. E como eu não queria o trabalho, eu falei assim, ah, eu vou jogar um valor assim bem alto, porque aí eles não vão aceitar, porque vai ser um absurdo pra eles. Só que, pra minha surpresa, eles aceitaram o valor bem alto, era um salário muito bom. E como, quando a gente mora aqui na China, quando você trabalha pra uma empresa, você tem um visto de trabalho, esse seu visto, ele fica ligado à empresa. Ele não pertence a você, pertence à empresa. Então, quando termina o seu trabalho, a empresa, ela tem, teoricamente, a obrigação de te desligar e tirar aquele visto, né? Porque aquele visto é da empresa. Não tem por que ficar ali segurando uma pessoa com visto, sendo que essa pessoa não tá trabalhando pra ela. e como esse meu contrato que eu tinha na outra empresa não me permitia ficar na geladeira, apesar de eu estar na geladeira, eu ia todo dia, oito horas da manhã, eu chegava lá nove, dez horas. Eu chegava na hora que eu queria chegar, porque não fazia sentido, eu não tinha trabalho nenhum, só tinha que ficar lá. Então, eu sentava lá, minha bunda, e ficava o dia todo assistindo, vendo vídeo no YouTube. Então, estudando alguma coisa, aprendendo alguma coisa que trabalha mesmo, eu não tinha. E eu tentei pedir esse sistema de ficar na geladeira, de ficar em casa, só que eu fui informado pelo RH, pela minha chefa, que, infelizmente, aqui na China, esse sistema, ele tem uma cota, ou seja, a empresa precisa manter X pessoas no máximo na geladeira. Porque se ela colocar mais gente, pessoas que são investidores na empresa, acabam ficando sabendo que tem aí, opa, tem muita gente na geladeira, o que tá acontecendo? Então, isso pode acabar prejudicando realmente profissionais, que realmente eles estavam ali precisando, sei lá, um engenheiro, ou uma pessoa bem específica. E como eu era um profissional que já estava com os dias contados pra ir embora, eles não queriam correr esse risco. Então, eles falavam assim, olha, você vai continuar vindo trabalhar, chega a hora que você quiser, bate teu ponto, e tá tudo bem. Só que, infelizmente, você não pode ficar em casa. Pra mim, era horrível esse sistema, porque eu queria ter a oportunidade de ir pra outras entrevistas, de procurar emprego, e eu não podia, e eu tinha que fazer tudo lá do meu outro trabalho. Mas, enfim, o tempo foi passando, eu tive três entrevistas no Quai Show, e na última entrevista, quando eles aceitaram o valor que eu queria de salário, eu falei assim, ah, eu não tenho nada a perder mesmo, o que pode ser de ruim? Mal imaginava eu que iria ter outras coisas de ruim acontecendo. Então, eu aceitei o trabalho, e falei, ok, a gente começou aí o processo de transferência dessa documentação da empresa onde eu trabalhava pro Quai Show, deu tudo certo, mais ou menos tudo certo, porque quando eu comecei a trabalhar, eu falei um valor X de salário, e no meu primeiro pagamento não vem esse valor X, vem o valor Y, e eu exigi que eu não gostaria, eu não ia começar, aqui também tem essa coisa, né, de que quando você começa um trabalho nos seus três primeiros meses, você ganha um pouco menos, que é o período de experiência, e no meu contrato, na minha negociação, isso eu aprendi também com a experiência, eu acabei negociando e falei que não, eu não quero começar com meu salário reduzido, eu quero começar com meu salário cheinho, já X, Y, porque eu quero, é uma condição minha no meu contrato, então hoje em dia eu consigo negociar, fazer contratos muito bons, porque eu bato o pé, e eu sei até onde, eu sei o meu valor como profissional, e no meu contrato tinha isso, e quando eu começar a trabalhar, eu não ia ter esse período de experiência para ganhar menos, eu ia começar a ganhar o salário que eu ia ganhar. No primeiro mês que aconteceu, por uma, só uma curiosidade, eu ganhei menos, porque houve aí um desencontro de informações, entre o RH e meu chefe, e que ele não repassou o valor que eu ia ganhar de fato, era bem menos o valor que eu estava recebido, eu fiquei muito chato, e muito também desesperado, porque eu já tinha assinado o contrato, com a, com o RH, já tinha passado o visto, porque é um documento importantíssimo, para você que mora no exterior, ou então não é uma coisa assim, ah, eu não quero mais trabalhar, vou embora, não, não é assim, tem uma burocracia muito chata envolvendo isso, e ainda bem que em uma semana, a gente conseguiu se entender, e eles viram que cometeram ali um erro de comunicação, que foi o primeiro sinal gritante, de que eu teria problemas naquela empresa, e eles acabaram cobrindo o valor, e realmente pagaram, eles colocaram várias coisas ali para dizer, para justificar os meus ganhos, eles colocavam ali aluguel da casa, transporte, alimentação, colocavam um monte de coisa ali, que as pessoas normalmente não tinham, colocavam um valor mais alto, para poder dizer que eu estava ganhando aquilo, para o governo, quando eu comecei a trabalhar lá, já havia um rapaz, um brasileiro, que estava fazendo ali, como se fosse um estágio, acredito eu, e, ele, ele era um pessoal muito bacana, e tal, foi ele que, quando eu cheguei lá, ele já estava trabalhando há quase um mês ali, e ele estava ajudando o pessoal da China, a organizar as coisas básicas, documentação, a divulgar, a fazer pesquisa de mercado, sabe, todo aquele processo básico, de um aplicativo, que quer chegar no Brasil, ele estava começando a fazer aquilo, mas ele era como se fosse, um estagiário, acredito eu, acho que, ele estava estudando aqui na China, na época, e ele já tinha passagem de volta para o Brasil, tipo, ele já tinha um período, que ele tinha que voltar para o Brasil, eu acho que para se informar, eu não lembro muito bem, porque ele tinha que voltar para o Brasil, então ele estava ali temporariamente, então, quando ele saiu, quando eu entrei, entrou eu, e uma outra pessoa, que também era um estagiário, que também era um brasileiro, então tinha basicamente, três pessoas ali, trabalhando para o Brasil, além da gente do Brasil, existiam outros países, como Coreia, Rússia, e eu não lembro os outros países, que tinham ali, que eles estavam trabalhando, mas tinham alguns outros países, esse aplicativo aqui na China, é o principal aplicativo de vídeo, um aplicativo super forte, eles têm muito, mas muito dinheiro, porque é muito investimento de empresas, de empresas chinesas, que investem nesse tipo de setor, então eles estão ali, gastando dinheiro para dar e vender, para você ter ideia, todos os funcionários daquela empresa, eles tinham no prédio, na área onde eu, no campus, onde eu trabalhava, eram três prédios, todos quase que, alocados pela mesma empresa, e todo mundo tinha ali, um Macbook, para você ter noção, todos os funcionários tinham Macbook, menos, os estrangeiros, os estrangeiros não podiam ter, Macbook, nunca, não sei por que, que a gente não podia ter Macbook, a gente tinha um computador ali, normal, ok, eu não vou trabalhar, por causa de Macbook, porque se aconteceu alguma coisa, no Macbook, eu que tinha que dar cabo, se quebrasse, se acontecesse alguma coisa, mas enfim, então para mim, não era uma grande, uma grande, uma grande vantagem, ter um Macbook, ou não, mas todo mundo ali, entrava na empresa, já ganhava o Macbook, e falando em termos de estrutura, era uma empresa que tinha, todo tipo de estrutura, que eles davam para o funcionário, que eles tinham dinheiro, obviamente, e aqui na China, eles serviam até a refeição, no próprio escritório, as pessoas, a gente não tinha que pagar, a refeição, aqui na China, você pode ganhar um vale, que eles colocam no salário, mas esse vale é muito pouquinho, não cobra a refeição do dia a dia, mas ajuda, é um incentivo ali, para você não passar fome, só que essa empresa, ela tinha a própria cozinha, então, eles tinham ali um serviço, que eles terceirizavam, e as pessoas serviam comida, ali naquele prédio, e a comida era particularmente, eu gostava muito, era muito boa, o meu primeiro trabalho nessa empresa, era trabalhar fazendo a censura, de vídeos para o Brasil, sim, todos os aplicativos chineses, tudo que foi aplicativo, inclusive TikTok, gente, ele tem ali um processo, de censura manual, de checagem, existe na empresa, para a qual eu trabalhava, no Quai Show, tinha um prédio só, relativo a censura, que eram pessoas que ficavam ali, 24 horas, na frente do computador, no sistema, analisando tudo, que as pessoas postavam, tem ali, o governo da China, ele tem uma bíblia, do que pode ser exibido, do que pode ser divulgado, nas redes sociais, é um calhamaço desse tamanho, gente, é muita coisa, são tantos detalhes, eu vou dar aqui, só alguns exemplos, por exemplo, homens sem camisa, mostrando mamilo, não pode aparecer, pessoas com tatuagem, também não pode aparecer, então guarda essa informação, que eu vou, quando eu, 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 vou falar, vou falar, de um dos problemas, que a gente teve para o Brasil, eu vou voltar a essa informação, então tem várias coisas aqui, que eu poderia fazer um vídeo, de vários dias, só falando sobre, como é a censura, na China, nas redes sociais, coisas que as pessoas, podem postar, ou não, e quando eu comecei a trabalhar, não tinha ainda, uma bíblia, para o exterior, então a gente tinha, que seguir, a mesma cartilha, que as pessoas, seguiam na China, então tem regras, que não fazem muito sentido, então por exemplo, a gente não, a gente ter que censurar, ter que bloquear, para os outros usuários, vídeos em que homens, apareciam sem camisa, ou então, pessoas que tinham, tatuagens postas, por exemplo, tatuagem no braço, tatuagem no pescoço, não podia, então para a gente, isso não fazia sentido, então isso foi o primeiro, grande entrave, que nós tivemos, porque a gente tinha que seguir, esse, essa cartilha, e além desse checagem manual, havia também, uma checagem ali, automática, a China já tem, um sistema, muito evoluído, de censura, em que eles filtram, tudo aquilo, que as pessoas fazem, porque realmente, o volume de pessoas, postando, upando coisas, no sistema, é muito alto, então, só a checagem manual, apesar de que tinha, apesar de ter um prédio inteiro, com várias pessoas, trabalhando nisso, não era suficiente, então eles já tem, as empresas, tem ali um sistema automático, que ele já, pré-filtra, a coisas que realmente, não podem passar, coisas que realmente, ali fazem sentido, pessoas usando substâncias, que não podem, nudez, enfim, essas coisas aí, já, já era detectada, automaticamente, pelo sistema, mas tinham muitas coisas, que por mais inteligente, que o sistema era, ele tinha, que ele passava, então, por isso que tinha, essa checagem manual, de pessoas trabalhando, 24 horas, para, filtrar, e para, e para garantir, que o, todo o conteúdo, que era exibido, na plataforma, era de acordo, ali com, os valores, do governo da China, fazer esse trabalho, era um desafio, muito grande, porque, pode parecer fácil, eram vídeos de 8, 10, 15 segundos, que a gente já, tinha que ver, mas imagina você, ver 3, 4 mil vídeos, que você tinha que, zerar esses vídeos, que eram postados no Brasil, e você tinha que, que passar, e não passar, e passar, e não passar, se a gente seguisse, essa cartilha inicial, do governo da China, a maior parte, dos vídeos, que fossem postados, no Brasil, não poderiam, passar, porque, por exemplo, não pode ter, conteúdo LGBT, não pode ter, pessoas mostrando, mamilos, homens sem camisa, não pode ter, pessoas tatuadas, então, não ia passar, praticamente nada, então, a gente tinha que ter, ali, um critério a mais, e, foi muito estressante, porque, como eu falei para vocês, a chefia, ela não entende, de rede social, não entende de Brasil, não entende de, eles, não entendem ali, eles estão ali, só porque, eles se destacaram, em alguma coisa, eles sabem fazer, uma planilha, uma excel, sabem trabalhar, com números, então, eles chamaram, para serem, para trabalharem, lá na, naquela empresa, como chefia, e a gente tinha que, ali, desenhar, explicar, e, com toda a boa vontade, explicar, não, no Brasil pode, passar, vídeo com um homem, mostrando, sem camisa, pode, pessoas tatuagens, que o Brasil, é uma outra realidade, pode, conteúdo LGBT, enfim, só que na China, não podia, a gente tinha que, olha o desgaste, você ter que, explicar, porque, que aquele conteúdo, é interessante, para o Brasil, e, aconteceu, acabou acontecendo, que, os primeiros usuários, que, que entraram, no Quai, Brasil, eram pessoas, que não entendiam, da plataforma, que era uma plataforma, obviamente, nova, ninguém sabe, o que estava ali, acontecendo, então, elas, elas, se filmavam, porque elas, queriam usar, um filtro, uma máscara facial, para fazer um vídeo, engraçado, uma dublagem, enfim, tinha alguns recursos, ali, bem interessantes, e, eles, queriam usar, apostavam, vinham, testavam, às vezes, não gostavam, porque, no início, a qualidade, dos efeitos faciais, não se compravam nada, com esses que a gente tem, no Instagram, então, eram bem ruins, bem mal feitos, mesmo, e tinham coisas, por exemplo, bem problemáticas, como, por exemplo, blackface, já teve casos, de, aqui na China, num Quai Show da China, num Quai da China, tem uma maquiagem, um efeito, que é uma pessoa, com a cara preta, e com o cabelo, enrolado, isso no Brasil, é inaceitável, mas, tinha na época, tinha muitas coisas ruins, né, e que foi, foram melhorando, com o tempo, e a gente tinha reuniões, semanalmente, para falar com a chefia, para mostrar, o que tipo de conteúdo, as pessoas estavam consumindo, as pessoas estavam vendo, e uma coisa, que chamava atenção no Brasil, é que tinha, dois tipos de conteúdo, as pessoas, três tipos, as pessoas, que estavam ali, apenas testando o aplicativo, usando, então, elas faziam o vídeo, deixavam ali no privado, e a gente, como, pessoa, que está trabalhando ali, para a censura, a gente tinha acesso a tudo, então, tudo que o usuário, postava de privado, conversas, particulares, que as pessoas tinham, com outros usuários, a gente não conseguia ver, e a gente até, até fazia graça, com alguns conteúdos, assim, mulheres, falando com outros homens, coisas assim, bem chulas, e eram também, casos bem engraçados, de fotos, que elas mandavam vídeos, que elas mandavam no privado, enfim, era engraçado, era divertido, essa parte do trabalho, quando a gente tinha que investigar, determinada pessoa, Claro que as pessoas não sabiam, que elas estavam sendo monitoradas, a maioria das pessoas, que usam aplicativos chineses, elas não sabem, que elas estão sendo monitoradas, na verdade, qualquer tipo de aplicativo, no mundo, você é monitorado, por mais que eles neguem, Facebook, Instagram, enfim, alguém está, alguém tem acesso, acesso a esses dados, a diferença é que, os aplicativos chineses, deixam isso bem claro, você vai ser monitorado, e é o que acontece, então, voltando, havia no Brasil, no início, três tipos de conteúdo, primeiro, o conteúdo de pessoas, que estavam ali, apenas testando o aplicativo, então, eles usavam, faziam, deixavam ali privado, se gostavam, continuavam mais alguns dias, o aplicativo, depois ir embora, se não, ok, a vida segue, tinha um outro tipo de usuário, que eram as mulheres, que faziam vídeos, dançando funk, mostrando a raba, isso no Brasil é comum, é ok, não tem nenhum problema, só que, o que aconteceu, o que a gente observou, é que, isso estava influenciando, a outros usuários, menores de idade, crianças de 5, 7, 6 anos, a criar, o mesmo tipo de conteúdo, então, a gente tinha muito ali, fazendo vídeo, mostrando a raba, às vezes, elas faziam vídeo, só de roupa íntima, de biquíni, mostrando ali a raba, e tinha muito homem, adulto, conversando com essas crianças, e, instruindo como elas deveriam fazer o vídeo, então, às vezes, elas faziam ali, no privado, e como a gente tinha acesso, a todo tipo de comunicação, que os usuários trocavam entre si, a gente via, cada caso ali, que a gente saia ali, chorando, e revoltado, com a quantidade de homem, adulto, aliciando, e pedindo para ver, fotos, vídeos íntimos, das crianças, e as crianças fazendo, porque, os pais, acreditam que, quem tem que criar, seus filhos, de educar, dar seus valores, é a sociedade, os pais, alguns pais, acham, que estão educando, seus filhos, mas, não estão educando, porque, eles não sabem, que tipo de aplicativo, seus filhos, tem acesso, nos seus celulares, inclusive, eu tenho um quadro aqui, no canal, que é a Guap Dual Pá, que a gente foca, especificamente, em um tipo de usuário, de pessoas, que são enganadas, por pessoas, que se passam por asiático, você acha que criança, não vai cair nisso, então, o Quashow tem esse problema, muito grande, que não é de hoje, eu fiquei até surpreso, em ver, que o meu amigo, teve um caso com ele, que a sobrinha dele, caiu nisso, passou por isso, e as crianças, não tem noção nenhuma, gente, você ler, as conversas, que as crianças, mandam para os adultos, é a coisa assim, mais natural do mundo, a conversa, que elas têm, parece até, conversa de adulto, é óbvio, que se for uma coisa, muito exposta, uma nude, ou uma parte íntima, obviamente, o sistema vai bloquear, porém, essas crianças, estão lá, fazendo esse tipo de conteúdo, estão lá, até hoje, e tem outro tipo, de usuário, que é aquele tipo de usuário, que reposta, conteúdo de terceiro, pega ali, um slideshow, uma mensagem de bom dia, e vai lá, e resposta, tinha esses três tipos, de conteúdo, então, a nossa missão, era diversificar, esse tipo de conteúdo, e também, a incentivar as pessoas, a criarem conteúdo, que aqui na China, o Quai, ele é bem avançado, as pessoas criam conteúdo, as pessoas monetizam, as pessoas vivem, de Quai, fazendo Quai Show, ganham dinheiro com isso, e existem até as celebridades, do Quai Show, então, a ideia, era que, o Quai no Brasil, fosse igual, ao Quai da China, né, era essa a proposta, o tempo foi passando, o time foi crescendo, e conforme, o time vai crescendo, novas responsabilidades, vão sendo, adicionados, ao grupo, né, ao time, que está crescendo, eles acabaram contatando outras pessoas, então, no final das contas, nós tínhamos um time de quatro pessoas, tinha eu e mais três pessoas trabalhando, os três brasileiros, e a gente comprava muitas brigas, dentro desse, trabalhando, não só a gente, mas também, pessoas de outros países também, porque, os chineses faziam, tomavam decisões, que não consultavam a gente, a gente tinha, por exemplo, o trabalho, da equipe de marketing, que era, problemático, era bastante, bastante, problemático, e que perdura, até hoje, é, mês passado, uma, criadora de conteúdo, do Instagram, veio à tona, ela é, de algum país, na América do Sul, que fala espanhol, acusando o Kwai Show, de ter roubado, Kwai, de ter roubado, o vídeo dela, e de fato, o pessoal do marketing, desde a época que eu trabalhava lá, fazia isso, era uma das táticas deles, de eles vinham, nessas reuniões que a gente participava, eles perguntavam, pra gente, que tipo de conteúdo, às vezes nem perguntavam, é, eles pegavam, porque queriam pegar, eles vinham ali, porque, é, pra esse time, de pessoas que estão ali, que só se importam com os números, eles só querem saber de números, então, eles vinham ali, que tipo de vídeo, as pessoas estão consumindo, pelos números, pelos likes, visualizações, então, no Brasil, como tinha, predominantemente, vídeo de mulher mostrando a raba, eles entendiam, que aquilo é um tipo de conteúdo, que o Brasil queria consumir, que estava ok, pro Brasil, é ok, você mostrar vídeo, mostrando a raba, mas, você entrar no aplicativo, e só ter esse tipo de conteúdo, é deprimente, porque você não vai conseguir, outro tipo de usuário, outro tipo de pessoas, mostrando, sei lá, ensinando coisas, mostrando, outro tipo de habilidade, só dança, e só conteúdo de mostrando a raba, nem outro tipo de música, tocava a não ser funk, aí o que aconteceu, na maioria dos casos, a equipe de marketing, tinha ali, uma meta, essa meta, ela é conhecida aqui na China, como KPI, não sei como é que fala isso, que é uma métrica, que as empresas aqui na China, adotam, para dar um bônus, no final do ano, para os seus funcionários, então, no Quai, na época que eu trabalhava lá, a gente ganhava um bônus, por trimestre, então, no ano, tem quatro trimestres, então, no final do ano, que era em janeiro, em fevereiro, que é o final do ano da China, a gente podia ganhar ali, no dia 13º, quatro salários, cada bônus é um salário, mais o salário normal, então, tinha pessoas ali, que conseguiam tirar até cinco salários, em um só mês, mas para isso, ela precisaria, precisaria alcançar o seu KPI, a sua métrica de avaliação, e o pessoal do marketing, era medido pela quantidade de usuários, novos que eles traziam, não só, não tinha apenas essa métrica, mas tinha outras métricas, como, horas que os usuários, horas que os usuários, ficavam, quanto tempo que um usuário, ficava dentro da plataforma, quanto mais tempo, um usuário ficar dentro da plataforma, melhor para o aplicativo, que as pessoas estão usando, pessoas que realmente, instalam, usam, e acabam ficando, o que acontecia também, é que esses usuários, que eram comprados, pelo pessoal do marketing, instalavam, então, tipo, no dia, tinha 50 mil usuários novos, mais desses 50 mil usuários novos, só 500 mil pessoas, acabavam ficando no aplicativo, de fato, por alguns dias, e depois acabavam desinstalando, porque viu que, só tinha pessoas mostrando a raba, e só tinha um homem, querendo outro tipo de coisa, nessas reuniões que nós tínhamos, todas as semanas, a gente explicava, tentava brigar, por melhor qualidade de usuários, melhor qualidade, de conteúdo criado, dentro da plataforma, então, eles decidiram, sem falar com a gente, sem falar com nada, foi uma decisão deles, que eles criaram ali, um sistema, em que eles injetariam, novos conteúdos, vários tipos de conteúdo, dentro da plataforma, para cada país, então, eles criaram esse sistema, em que eles roubavam, vídeos de outras plataformas, então, tinha vídeos lá do Anderson Nunes, da Luísa Sonza, enfim, de todo o conteúdo, de todo o criador de conteúdo famoso, no Brasil, eles roubavam, injetavam ali na plataforma, e caso alguém viesse reclamar, como acontecia, que as pessoas, os criadores de conteúdo, percebiam que seus vídeos, estavam sendo usados, em uma outra plataforma, eles reclamavam, e a gente tinha que falar que, ah, é porque foi algum usuário, que copiou, e começou a upar, esses vídeos, por livre e espontânea vontade, e na verdade, não era isso, era a própria empresa, que estava ali, roubando esses vídeos, mas eles, eles não admitiam, a pressão foi tão grande, para gerar outros tipos de conteúdo, que, eles, eles, eles acabaram ajustando, a chavinha desse programa, e eles não se tocaram, que havia ali, aplicativos, que talvez não fossem interessantes, como esses aplicativos, aí, de mais de 18 anos, então, eles começaram a puxar, esses vídeos, e teve uma semana, que foi um caos total, que foi a semana, em que eles começaram, a puxar vídeos, desses aplicativos, de mais de 18 anos, então, tinha vídeo de pessoas, de pessoas morrendo, tinham vídeo de pessoas, usando coisas, que não poderiam usar, tinham vídeo, de pessoas fazendo, fazendo amor, e quando eu falo, fazendo amor, é, é aquele, é aquele vídeo, ali, explícito, ali, sabe, você imagina, uma pessoa de 8 anos, de 10 anos, que era, que era, a maior parte do público ativo, era de crianças e adolescentes, que a gente tinha, essa métrica, a gente, no sistema, consegue ver, até, desde, que aparelho, a pessoa usa, até, quantas horas, ela fica, dentro da plataforma, isso eu conseguia ver, individualmente, para cada pessoa, e, aconteceu, que, em um belo dia, da semana, os usuários, a maioria, foi surpreendido, com esse incidente, né, agora, imagina você, a gente chegava a trabalhar, que tinha esse fuso horário, de 12, 11 horas, dependendo da região, que você está, para o Brasil, então, quando as pessoas, abriram no Brasil, isso foi, tipo, de madrugada, para a gente, e no Brasil, isso foi de tarde, imagina, a quantidade de horas, que os usuários, no Brasil, tiveram acesso, a esses vídeos, que eles não estavam entendendo nada, porque estavam recebendo, conteúdos, mais de 18 anos, então, foi durante, foi, uma semana, inteira, de caos, e isso, porque, por essa pressão, de números, 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 toda a chefinha, que ela é composta ali, ou que gerencia, esse aplicativo, são focados, em apenas números, as pessoas, só querem saber números, as pessoas, não querem saber, o que está de fato, acontecendo na plataforma, a gente no Brasil, tentou, diversas vezes, avisar, desse problema, das crianças, muitas crianças, mandando conteúdo, que não era, para mandar, no privado, e uma das diretoras, lá do alto, e calão, falou para a gente, que isso não era um problema, isso não era uma preocupação, e deixa estar, foi um soco no estômago, para todo mundo, a gente ficou extremamente arrasado, todo mundo, a gente trabalhava muito desmotivado, ali no aplicativo, hoje em dia, eu sei que existe ali, um escritório no Brasil, do Kuai, mas esse pessoal, que trabalha no Brasil, não faz ideia, do quão podre, e do quão difícil, é trabalhar, no escritório da China, porque não é nada fácil, a gente tinha que seguir, ordens, eles queriam que, a nossa função, era, instruir eles, como fazer, mas nós não podíamos fazer isso, porque eles não queriam seguir, as nossas ordens, não queriam seguir, o que a gente, falava, o que tinha que ser feito, no Brasil, eles simplesmente, ouviam, entrava por aqui, e saia por ali, porque, só os chineses, que poderiam pensar, e mandar, no que, o Brasil, poderia consumir, na verdade, o Brasil, e o resto do mundo, porque a mentalidade, era que, se na China, é feito desse jeito, no resto do mundo inteiro, tinha que ser feito desse jeito, é um pensamento, um tanto quanto, ilógico, porque, é basicamente, você obrigar, o consumidor, a usar o seu produto, do jeito que você acha, e não ao contrário, e a gente sabe, que, a maior parte do mundo, sabe, que, não é, o consumidor, que tem que se adequar, ao produto, e sim, o produto, que tem que se adequar, ao consumidor, à região, no qual ela está sendo, no qual ela está sendo, comercializada, então, eles brigavam muito, com a gente, perguntando, ah, e por que, que esse tipo de conteúdo, no Brasil, não funciona, eles tinham, por exemplo, aqui na China, tem um conteúdo, muito forte, que é tipo de comédia pastelão, em que eles fazem, uma encenação, que obviamente, aquilo ali, é encenado, colocam aquela gargalhada, de fundo, e eles queriam saber, por que no Brasil, não tinha isso, que o humor do Brasil, é um humor muito diferente, até humor político, que a gente tem no Brasil, e de acordo, com as nossas diretrizes, de censura, aqui na China, nem isso, poderíamos colocar, então, se tivessem vídeos, em que tivesse ali, um humor, fazendo chacota, com o presidente do Brasil, ou com qualquer outro tipo, de político, isso teria que ser, bloqueado, mas como graças a Deus, eles não entendiam português, a gente deixava passar, e nesse deixar passar, muitas coisas, que eles não gostavam, a gente passava, porque para a gente, era ok, então, eles ficavam muito, pé da vida com isso, brigavam com a gente, e, e era um trabalho, muito, muito cansativo, imagina você, passar, o dia inteiro, vendo, oito mil vídeos, quatro mil vídeos, de quinze segundos, obviamente, tem uma coisa, outra coisa, que você vai passar, e a gente, internamente, tinha ali, um desgaste muito alto, entre, até entre a gente, porque era uma pressão, de que, tem que passar, tem que passar, tem que passar determinado vídeo, e, quando, por exemplo, às vezes, eu cometia, algum tipo de erro, o pessoal do meu time brasileiro, já ficava, perda a vida comigo, porque a gente, ia levar ali, uma bronca, porque era tudo ali, a minha culpa, se, se eu começasse ali, bloquear vídeos, que eu não achava, que eram legais, por diversas vezes, eu me fingia ali, de burro, de idiota, inclusive, até entre as pessoas, ali do Brasil, que ficavam ali, me taxando, de não saber, fazer o meu trabalho, então, de não levar o meu trabalho a sério, colegas meus, que falavam de mim, pelas costas, e que eu sabia, e eu sempre me fingia de burro, porque, eu sempre, de uns tempos para cá, eu sempre coloco, a minha saúde mental, acima de qualquer coisa, eu não me desgasto, por uma empresa, eu faço o meu trabalho, e se a empresa que eu tosse, onde eu estou, no caso, a minha chefia, não ver esse trabalho, e dificulta o meu trabalho, como as vezes acontece aqui, o que eu posso fazer? Eu vou que nem peixe, vou seguindo a corrente, vou seguindo a maré, a maré, até onde dá, e eu fui até onde deu, e eu já vou comentar sobre isso, logo mais no final do vídeo. Quando a gente tinha esses casos, em que o marketing, começava a puxar, usuários, a torto e a direito, eles compravam, eles puxavam vídeos ali, que não tinham, que não tinham nada a ver, com o Brasil, porque eles achavam, que eles me diziam, que eu falei sucesso, eles faziam ali testes, então, quando eles, compravam esses usuários, que eram muitos usuários, a gente já sabia, que ia ter, um monte de usuário, de qualidade duvidosa, qualidade duvidosa, é aquele usuário, que faz aquele conteúdo preguiçoso, que é só ali fazer selfie, ou então, só fazer ali um vídeo, que não tem nada com nada, que a gente vê, que obviamente, ele só está ali testando o aplicativo, ele não está gerando ali, um conteúdo, que gere engajamento, gere compartilhamento, não, e o chinês está um pouco, se lixando, eles estão um pouco se lixando, se tem criança, mandando vídeo, para adulto, eles sabem desse problema, sabem, eles estão fazendo alguma coisa, não, e se você falar para eles, que eles estão fazendo vista grossa, eles vão negar, vão dar uma dica a tia cega, e vão falar que não sabiam, que é uma resposta muito comum, inclusive, quando a gente confrontava os nossos chefes, sobre determinados problemas, eles ficavam com raiva, ou então fingiam que não sabiam, um outro problema muito grande também, é que eles falaram, que existia ali, uma diferença de idioma, eles não conseguiam entender, o que a gente estava falando, porque a maioria das pessoas, do Brasil, que trabalhavam aqui na China, para eles, não tinha um mandarim fluente, então, eles usavam muito essa desculpa, de que eles não conseguiam entender, o que a gente estava falando, é um absurdo, ai meu Deus, e para solucionar isso, o que a chefia fez, começou a contratar, contratou chineses, que falavam aquele determinado alívio, então, eles contrataram uma chinesa, que falava português, um chinês, que falava russo, um chinês, que falava turco, para poder servir de ponte, então, quando a gente, em vez da gente ir para a reunião toda semana, o nosso chefe, a nossa chinesa, que falava português, ia lá, passava a mensagem, e falava, o que tinha que falar, e, essa chinesa, que foi contratada, para ficar como a nossa chefa, ela também não tinha, experiência nenhuma, administrando, administrando o aplicativo de vídeo, a gente já sabia disso, porque, contratar uma pessoa, que tem a know-how, do, da área, em que ela vai trabalhar, não é uma, não era uma, prioridade, porque esse aplicativo, ele tem bastante dinheiro, tem bastante, investimento, e, eles estão queimando dinheiro aí, a torto e a direita, então, eles chamaram, essa chinesa, para ser a responsável, pelo, setor do Brasil, e cada, cada país, cada região, tinha o seu chinês, que falava aquela língua, daquele idioma, né, no início, ela até tentou, ser prestativa, explicando, o, o que deveria ser feito, e tentava traduzir, o que a gente falava, e que eles já sabiam, só que eles não queriam ouvir, e quando, ela explicou, ela levou ali, um calabouca deles, na frente de todo mundo, que isso é uma coisa, muito humilhante, levar um calabouca, na frente de todo mundo, e como a nossa relação, com a chefia, já estava extremamente, desgastada, eles já nem chamavam a gente, para participar, de nenhuma, de nenhuma reunião, que eles, o objetivo deles, eram ter, x usuários, x usuários, no aplicativo, todo mês, para o mundo, inteiro, porque isso é importante, porque eles, eles não querem saber, que tipo de usuário, o que as pessoas, estão postando, para eles, pouco importam, eles querem ter, números, porque eles querem vender, ali para os investidores, eles têm muito dinheiro, eles jogam, muito dinheiro fora, é, é incrível, quanto de dinheiro, que as empresas chinesas, têm, elas pegam, esse capital, são administrados, por pessoas, que não tem, experiência, naquela área, e jogam dinheiro, ali fazendo teste, coisas que poderiam, ser evitadas, mas, eles fazem, eu vejo, que isso é muito, da criação, da geração, é, do filho único, que é uma geração, muito mimada, que não aceita, não, que não aceita, ser questionada, então, essa chefia, que está lá, é essa chefia, geração, que era aquela geração, do filho único, que foi criado, pelos avós, que não aceita, ser contestada, então, quando a gente falava, alguma coisa, criticava, e falava, criticava, para o bem, da empresa, porque a gente, queria trazer, usuários, usuários de qualidade, que, que pudessem, proporcionar, outro tipo de conteúdo, a gente levava um calabouca, nós éramos humilhados, aí eles faziam, que não entendiam, e diziam para todo mundo, que os culpados, disso, eram nós, ai meu Deus, tinha tanta coisa, errada naquela empresa, que você, que eu destrinchasse aqui, eu poderia fazer, uma série de vídeo, que duraria o ano inteiro, explicando todos os pontos, então, essa parte, de você, ser bombardeado, de vídeos, do Quai Show, para, para que você, use o aplicativo, instale o aplicativo, no seu telefone, é uma prática, muito antiga, e eles não estão, se importando, né, se você for ver, os vídeos, que eles usam, sempre vídeos de mulheres, a maioria, existe ali, uma quantidade mínima, né, de outros tipos de vídeo, que eles postam, mas a maioria, é vídeo de mulher, e tem muito vídeo, que eles roubam, né, eu acho que, não sei, eu não lembro, se eu falei no vídeo, né, que eu já gravei vários vídeos, mas, teve esse caso, aí, dessa criadora de conteúdo, que ficou muito chateada, por ter o seu vídeo, roubado, e ela era, era de um país, desse da América do Sul, que fala espanhol, e ela, disse, que o Quai Show, roubou o aplicativo, e dá para ver, que o, que o, que foi roubado, o vídeo dela, porque ela está dançando, num ritmo, que é totalmente diferente, do ritmo da música, que coloca, e provavelmente, essa música, que foi colocada, não foi colocada, para os chineses, alguém do Brasil, do time do Brasil, ainda trabalha, para eles, selecionar a música, e, e, e falou, olha, coloca essa música aí, e eles, colocaram qualquer vídeo, e eles estão vendendo aí, e ninguém, ninguém vai parar o aplicativo, porque, ninguém está de olho nisso, né, infelizmente, os aplicativos, fazem o que fazem, e ninguém controla isso, o clima, estava tão insustentável, dentro da empresa, que chegou, um determinado ponto, que óbvio, eu já não estava, mais fazendo, essa questão, essa coisa, de apenas censurar vídeo, a gente fazia outras coisas, pesquisa de marketing, tradução, tentava desenhar projetos, enfim, fazíamos outras coisas, que, chegou um ponto, em que, o próprio marketing, que a gente, deveria dialogar, com eles, saber o que eles estavam fazendo, para se preparar, para os usuários novos, que chegavam na plataforma, não falavam nada com a gente, e quando a gente, tentava propor, algum tipo de ação, de marketing, levava meses, enquanto que o time da China, os chineses, conseguiam fazer, essas ações, essas mesmas ações, em uma semana, uma semana, uma semana, eles planejavam, escreviam, e executavam, a gente levava meses, porque era um bate e volta, bate e volta, bate e volta, bate e volta, que chegava a estressar, tinha momentos, em que estava todo mundo estressado, porque a gente, não aguentava mais, de tanto defeito, que eles colocavam, de tantos pontos, vírgulas, que estavam faltando, e que eles, que eles inventavam, que precisavam colocar, e que eles não sabiam explicar, e como não era uma prioridade deles, eles sempre ficavam ali, empurrando a gente com barriga, taxando a gente de louco, chegou um determinado ponto, em que precisávamos ter, determinadas informações, para planejar, algumas ações, internamente, dentro do próprio aplicativo, e a equipe de marketing, não nos passavam, a nossa chefe, chegou a falar para a gente, para não falar mais, com o pessoal do marketing, porque eles não iam falar com a gente, eles não queriam falar com a gente, então, tinha, era complicado, esse clima, porque tinha um clima, de guerra entre a gente, e sendo que, estava a turma, trabalhando para o mesmo bem, que era, fazer com que o aplicativo, desse certo, no Brasil, e quando a gente percebeu, pelo mesmo caso, quando eu percebi, que o negócio, não ia para frente, que seria sempre, dar vontade dos chineses de jeito, eu, eu, eu larguei tudo, e falei, ok, vou deixar eles, fazer do jeito que, que eles quiserem, eu só ia fazer, meu trabalho, quando dava o meu horário, de ir embora, eu ia embora, e aconteceu, determinadas ações, determinadas atividades, que a gente fez, e que, foi, muito, foi péssimo para o Brasil, e a gente teve que levar, a culpa disso, eu era obrigado a fazer, por exemplo, Excel, e eu sou muito falho, nessa coisa assim, de fazer planilha, Excel, porque é uma coisa que, no meu trabalho, normalmente, eu não faço isso, Excel, mas, não souber fazer o Excel, eu acho que, não me desmerece, profissionalmente, porque, eu edito vídeo, eu crio conteúdo, eu sei fazer um script, eu sei, planejar ações de marketing, eu sei várias coisas, que eram interessantes, e que era, a minha função, dentro do aplicativo, mas, eu não souber, fazer uma fórmula, de Excel, eu acho que, isso não me desqualifica, como profissional, mas, dentro daquela empresa, para aquela chefia, não saber fazer no Excel, era um absurdo, como assim, você não sabe fazer uma fórmula, ou então, eu tenho muito problema, em coisas, de fazer números e tal, então, às vezes, eu pedia ajuda, para me ajudar, a calcular determinadas coisas, e eram fórmulas, que eram, para eles, eram simples, mas, não sabia fazer, e, parece que pedir ajuda, era um crime, então, chegou um determinado momento, que já não dava mais, já estava, tipo, insuportável, a gente tinha, não só eu, mas, as pessoas inteiras, do departamento do Brasil, tinha ali, esse desgaste, para você ter ideia, a gente era tão problemático, tão malvido na empresa, que eles jogaram a gente, para uma salinha, e que a gente ficava ali, a Deus dará, não tinha mesa, não tinha nada, a gente estava ali, jogado, e, 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 a gente não tinha, tipo, o mínimo, de uma condição, de ambiente de trabalho, nos últimos meses, nos últimos meses, que eu passei lá, e eu estava trabalhando, lá, um belo dia, até que eu fui convidado, a me retirar, porque a empresa falou, que, eles estavam, perdendo dinheiro, só que perder dinheiro, para eles, nunca foi uma preocupação, porque uma empresa, que dá Macbook, para todos os funcionários, não está necessariamente, procurando ali, fazer, corte de custos, né, e eu já sabia, que eles realmente, queriam ali, se livrar de mim, porque eu era a pessoa, que, tinha o péssimo, inglês, o péssimo mandarim, o mandarim, quase que inexistente, muito básico, eles se estressavam, por causa disso, e não sabia mexer, no Excel, então, eles fizeram ali, uma proposta, e eles falaram, que eu poderia continuar, na empresa, com determinadas condições, e eu falei, que sabe de uma coisa, eu não quero, não quero essas condições, e eu aceitei, ir embora, e no mesmo dia, os meus colegas de trabalho, os outros brasileiros, ganharam um aumento, aí, e aquela coisa, eles são tão mau caráter, que a minha chefia, que falava, que falava português, falava que, ah, é porque é uma redução de custos, é uma redução, tanto de custos, que os meus colegas, estavam ganhando bônus, estavam ganhando mais dinheiro, pela minha saída, e eu fiquei assim, me fingi de besta, de idiota, como eu sempre faço, no meu ambiente de trabalho, aqui na China, para sobreviver, né, a gente tem que bancar o idiota, e, eu já tinha lavado as minhas mãos, e eu decidi, que eu não queria, mais fazer parte, daquela nojeira, então, eu falei assim, ah, não quero mais fazer parte, daquela nojeira, porque para mim, já deu, que tinha que dar, esse negócio aqui, não vai dar futuro, e está aí, está aí, o que está acontecendo, hoje em dia, é o que mais veio, a gente reclamando, dos anúncios, essa prática, que acontecia lá, desde a época, que eu trabalhava, ainda continua, e infelizmente, ninguém vai parar, e vai ter muito mais criança, ainda, o que mais me incomoda, é isso, é a quantidade de criança, de criança, de 5, 6, 7 anos, que, é, que fica aí, a mercê, de homens, que querem, seus vídeos, íntimos, eu não vou aqui, falar o nome, disso, que infelizmente, eu não posso, falar na plataforma, mas você, sabe o que eu estou, querendo dizer, se você já teve, contato mínimo, com esse aplicativo, você, basicamente, você, eu acho que você, já deve ter percebido, o que acontece lá, então, essa é a minha experiência, com, Kwai, minha péssima experiência, não trabalharia de novo lá, e, quando eu saí de lá, eu até falei assim, olha, um dia, eu vou me pagar, para falar sobre esse aplicativo, e hoje, estou ganhando dinheiro, monetizando esse vídeo, né, por uma, por uma, por uma péssima, por uma péssima ocasião, mas, que para mim, profissionalmente, valeu, eu aprendi muitas coisas, e isso, me abriu muito a mente, me abriu, é um leque de oportunidades, muito grande, dentro da empresa, e, dentro do mercado de trabalho, na China, e, hoje em dia, e isso, eu coloco ainda, muito mais na ponta, do meu contrato, quando eu negocio, com determinada empresa, e eu vejo bastante isso, né, como é que é o nível, de gerenciamento, e, hoje, eu não trabalho, mais em empresas, em que, por mais que eu precise, eu passei uma época, aí, quando eu estava, no outro canal, um ano e pouco, desempregado, e foi bem complicado, as pessoas que me acompanham, naquela época, viram que eu passei bastante, aperto naquela época, tinha oportunidade de trabalho, mas, eu procura, eu, eu colocava ali, requisitos mínimos, que eu tinha, para poder aceitar, determinado trabalho, então, hoje em dia, eu só trabalho, se realmente, eu senti na minha entrevista, eu, eu, na minha entrevista, eu não sou um entrevistado, eu também entrevisto, a pessoa que está ali, né, eu faço questão de falar com o meu chefe, porque eu quero saber, se o meu chefe, entende daquilo que ele está administrando, ou se ele é apenas, uma pessoa que foi colocada ali, por indicação de alguém, então, eu já, esse é um requisito meu, de trabalho, e, quando eu vejo isso, o RH, obviamente, pergunta de mim, por que que eu não quero aceitar, e eu explico, por que a pessoa que vai ser meu chefe, a pessoa chefia, que, que me entrevistou, eu não senti, que ela é competente, para estar naquela função, então, eu prefiro não, porque eu prefiro, é, economizar uma dor de cabeça aí, e esse foi o meu vídeo, espero que você tenha gostado, foi um vídeo super longo, foi uma palestra cansativa, mas, eu acho que foi importante, para deixar esse, apelo, essa mensagem, aí, para o Brasil, um beijo para você, e até o próximo vídeo, tchau, tchau, e aí, tchau, e aí,